Domingo 27 de setembro de 2020 Gênese no Lar Iniciando então as nossas reflexões das manhãs de domingo para que possamos buscar internalizar os conceitos, os princípios doutrinários a fim de que não fiquemos na teoria mas que possamos, dentro das nossas reais possibilidades buscar na prática a vivência do Evangelho sempre com o sentimento de gratidão a Deus, Pai Maior e Criador pelas oportunidades que nos são permitidas sempre com o sentimento de gratidão a Jesus nosso Mestre, Pastor, Amigo Incondicional e na figura do Meigo, Rabi da Galileia iniciamos a nossa reunião desta manhã Capítulo 27 Sede Perfeitos Instruções dos Espíritos Item 7 O Dever Eu gosto muito desta lição do Evangelho porque ela não é grande mas é profunda, concisa e nos faz assumirmos a nossa condição de filósofo mesmo porque sendo a doutrina espírita uma filosofia espiritualista dentro do conceito do plano físico O filósofo pergunta busca a resposta ama o conhecimento e se dedica a principal característica que é a melhoria a reforma íntima a ressignificação de seus próprios conceitos se permitindo novos horizontes novas jornadas novos caminhar O dever O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro aqui já começamos visualizar o seguinte Amar ao próximo como a si mesmo É bastante difícil entendermos qual é o momento de amarmos ao próximo e qual é o momento de amarmos a nós mesmos e ficamos na dúvida do egoísmo Mas na primeira linha o dever já nos define isso É obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro em seguida para com os outros Ora analise nos outros aquilo que lhe traz desconforto e encontrará em si mesmo a real motivação do desconforto que o outro te provoca E nos deixa bem claro que o dever é a lei da vida Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades como nos atos mais elevados Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem Apesar que no dever das que as profissões impõem de uma forma ou de outra nos é trazida a questão da moral diante da aceitação e do amor trabalhado dentro da profissão de cada um Na ordem dos sentimentos o dever é muito difícil de cumprir-se por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração Aqui nos fala na mensagem a respeito das paixões dos desejos das coisas do dia a dia corriqueiras das coisas do plano físico Nem sempre ou quase nunca o dever moral conversa com aquilo que as atrações pelo que desejamos pelo nosso interesse e na maneira de falar o nosso coração porque no momento em que devemos nos ater a condicional do dever fala-nos mais alto a razão e a razão ela não sai do caminho ela é única a apontar aquilo que deve e que pode ser feito que é não trabalhar no interesse e não deixar-se ser dominado pelo coração que traz as paixões mas pela razão e a razão normalmente é antagônica aos nossos interesses primários ou não e nos fala de uma forma bem clara algo que nos deixa um tanto quanto desassossegados porque o recado é assim o dever não tem testemunhas as suas vitórias e não estão sujeitas a repressão suas derrotas quando assim procedemos trabalhando o dever nós percebemos que a nossa caminhada apesar de termos o nosso espírito protetor anjos guardiões amigos tanto no plano da matéria quanto no plano espiritual nós os temos ao nosso lado ajudando ou tentando nos ajudar mas não contamos com testemunhas principalmente no plano físico das vitórias obtidas contudo o dever não nos obriga a estarmos sujeitos a repressão quando identificamos uma derrota e essa derrota não é para com os outros é para conosco lembremos Jesus quando ele diz eu não venci no mundo mas eu venci o mundo o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio é livre-arbítrio né toda lição do evangelho se nós nos atermos a ela profundamente nós vamos ter essa condicional o livre-arbítrio a liberdade de arbitrar a liberdade de escolher de decidir mas a responsabilidade de assumirmos as rédeas da nossa vida porque o que nos fala mais alto seja na vitória ou seja na derrota é denominado é denominado pelo espírito que nos trouxe essa instrução como o aguilhão da consciência guardião da probidade interior e esse aguilhão tanto adverte ao homem quanto o sustenta seja na vitória ou na derrota mas muitas vezes esse aguilhão mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão ou seja por estarmos mergulhados no escafandro da carne diria eu que por um bom período na vida mais somos conduzidos pelos sofismas da paixão do que mesmo pelo dever em função de ainda não termos nos libertados de nossas próprias imperfeições e aí vem a dor mas nos adverte o evangelho como se fosse esse aguilhão consencial de que devemos ter cuidado porque quanto maior o número de imperfeições maior é o sofrimento e quanto menor o número dessas mesmas imperfeições menor é o sofrimento a que estamos expostos mas independentemente do sofrimento das imperfeições temos como companheira a dor essa é inevitável porque ela funciona como alerta como direcionamento dando-nos advertência adiante de muitas coisas no decorrer da nossa jornada presente nesta reencarnação assim como se fez presente nas anteriores e ainda se fará presente nas futuras reencarnações porque a nossa condição de espírito habitante de um mundo de provas expiações caminhando para a regeneração ainda nos é pedido provas e muito das vezes a expiação e a doutrina espírita nos explica que nem toda prova é uma expiação ou seja nem toda dor é um sofrimento mas toda expiação com certeza é uma prova fielmente observado o dever do coração eleva o homem mas como determiná-lo com exatidão onde começa ele o dever onde termina o dever e aí nos explica que o dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós gente isso é muito sério isso nos fala e nos cala profundamente a necessidade de estarmos sempre lúcidos diante do que a vida nos apresenta tanto para determinar o nosso limite nos colocarmos no devido lugar como também determinar o limite dos outros em relação a nós porque muitos de nós passamos pela vida sendo ofendido agredido desconjurado e ficamos naquela pasmaceira de passar a mão na cabeça do outro ah ele é assim mesmo Deus vai ajudar você está com o outro exatamente para que será que não é para ajudar ser rígido quando necessário não é assim que trabalhamos com os nossos filhos toda mãe todo pai que deixa o filho desde pequenininho que já aprendeu a fazer birra fazer o que quer ele vai continuar fazendo o que quer a vida toda nós não colocamos limite nos nossos filhos nas nossas crias nos nossos sobrinhos por que não colocar o limite no outro tudo bem não precisa ofendê-lo não precisa agredi-lo e tem hora que para colocar limite a melhor resposta para o outro é o silêncio não é tem hora que para você fazer o outro te entender você tem que demonstrar um pouco de desprezo ninguém gosta de ser desprezado não é quando há uma discussão de casal e um se cala permanece em silêncio o outro se sente ofendido porque o outro quer briga quer confusão o que se mantém em silêncio ele acaba demonstrando o seguinte olha você está passando dos limites calma não temos necessidade de agredir ao outro para colocar o outro no seu próprio limite mas temos atitudes lembremos novamente do mestre amado de forma carinhosa quando ele foi agredido pelo soldado que lhe batia e ele carregando a cruz ele parou um instante olhou bem nos olhos do soldado e disse assim por que me bates o que foi que eu te fiz olha que forma que ensinamento que exemplo de Jesus nos passando nos passando a forma de trabalharmos agindo colocando o outro no seu devido lugar que foi que eu te fiz por que me bates e isso vai nos levando a trabalharmos melhor a nossa própria posição diante da vida diante de nós mesmos diante dos outros e diante da jornada Deus criou todos os homens iguais para a dor pequenos ou grandes ignorantes ou instruídos sofrem todos pelas mesmas causas a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pôde fazer que causas seriam essas qual é a proposta da reencarnação não é o progresso então se todos que são criados por Deus e não confundamos Deus não cria o espírito pronto para a vida Deus cria o princípio inteligente o espírito por si mesmo pelo seu trabalho pelo seu esforço enquanto estagia nas camadas inferiores da evolução inferiores não no sentido pejorativo mas no sentido de crescimento ele vai se construindo tenhamos a certeza o que somos hoje é resultado da nossa própria criação e está na obra de Kardec de que a encarnação ou seja a primeira vez ela é imposta por Deus com a proposta de progredir de melhorar de elaborar-se de construir-se então a igualdade existe nesse sentido porque não dá para crescer não dá para progredir sem experimentar a dor é a prova porque para nós tudo aquilo que provoca a dor é prova é expiação é dificuldade e na verdade a mensagem de consola da doutrina espírita nos diz que são oportunidades são novas possibilidades de crescimento de interiorização da proposta divina com relação ao bem infinitamente vário nas suas expressões não é o mesmo critério ora que interessante as provas as dores são iguais para todos porque todo mundo sofre e pela mesma causa que é o progresso mas fazer o bem não é igual depende de cada um depende do esforço que se faz porque gente sinceramente né eu às vezes brinco dizendo que certa feita na minha vida eu pedi para Deus que me desse paciência ele foi tão bom comigo que me deu duas sogras e treze cunhados então veja bem haja paciência né e não é fácil ter paciência não é fácil ter tolerância não é fácil é o sacrifício né o amor ao próximo nada disso é fácil mas se fosse fácil seria tão bom assim vibrar na vitória de vencer-se em determinada imperfeição com facilidade não há vitória não há prazer né a igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus que quer que todos os seus filhos instruídos pela experiência comum não pratiquem o mal alegando ignorância de seus efeitos ah essa é a melhor desculpa não é me perdoa eu não sabia olha mas eu estava tentando ajudar a minha intenção era ótima é por isso que tem um ditado popular que diz assim de boas intenções o inferno está cheio né ah mas Deus julga pela intenção realmente mas se a sua intenção foi boa e deu tudo errado você vai ter que refazer meu amigo querendo ou não mas como Arnaldo é tão difícil assim não é simples entender saíamos desta coisa criada na doutrina espírita denominada como lei de causa e efeito isso não é lei é um princípio fiquemos com Jesus sempre será dado a cada um segundo as suas obras ponto é tão simples a mensagem do mestre e nós ficamos aí a procurar leis e mais leis e mais leis e aí lei de causa e efeito sabe para que serve lei para o espírita não estudar olha é lei não discuta cumpra-se não há discussão lei de causa e efeito comer o chocolate vai ter aquele problema de açúcar no sangue come muito não tem jeito vai engordar é para isso que serve a lei de causa e efeito para as coisas da matéria e não para as coisas do espírito porque se não perderíamos a mensagem de Pedro o amor cobre uma multidão de pecados nós podemos refazer a nossa vida de um dia para o outro com novas propostas mas o refazimento da nossa vida é no dia a dia por décadas séculos milênios o progresso se é que poderíamos falar é infinito há um limite do progresso do homem em relação a Deus mas o seu progresso continua não dá para delimitar o progresso do homem mas dá para compreender que ele é sucessivo ininterrupto desde que queiramos progredir porque tem gente que fica aguardando aí a vontade de Deus a vontade de Deus já está definida na doutrina nos criou para que sejamos felizes plenamente seremos sim quando quando atingimos as escalas superiores do progresso aí eu fico um pouco preocupado viu porque os espíritos mais evoluídos do qual nós temos conhecimento aqui no plano físico quando chega no momento em que são dado a eles a oportunidade de partir para novas moradas na casa do pai como o doutor Bezerra de Menezes humildemente ele fala assim olha deixa eu ficar aqui mais um pouquinho de tempo meu coração está preso a uma infinidade de criaturas de irmãos em sofrimento eu preciso ficar por aqui aí ele não sofre ele não chora por si mesmo mas ele chora pelos outros por ele mesmo ele é feliz mas vendo tanta infelicidade o que lhe cabe é trabalhar hum bom a igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus que quer que todos os seus filhos instruídos pela experiência comum não pratiquem o mal alegando ignorância de seus efeitos repetimos isso aqui porque está na hora de nós acordarmos de nós despertarmos para a vida e para o amor o dever é o resumo prático de todas as especulações morais é uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta é austero e brando pronto a dobrar-se as mais diversas complicações mas conserva-se inflexível diante das suas tentações o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo é há um tempo juiz escravo em própria causa o dever ao mais belo laurel da razão descende desta como de sua mãe o filho o homem tem de amar o dever não porque preserve de males da vida males aos quais a humanidade não pode subtrair-se mas porque confere a alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento o dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus tem essa de refletir as virtudes do eterno que não aceita esboços imperfeitos porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos Paris 1863 concluindo então as reflexões da manhã nos sinaliza a lição de que cumprindo o dever conferimos a nós espíritos imortais o vigor necessário para o nosso desenvolvimento ora sabemos que sem vigor sem energia sem condições nós não seguimos e nem prosseguimos a jornada de forma mais pacificada quando estamos cumprindo o dever que nos dá vigor e deixo o alerta na hora de cumprirmos o dever deixemos de lado o coração o sentimento que sejamos nesse instante a personificação da razão e lembrando Kardec a fé a verdadeira fé é aquela que enfrenta em todas as situações e a qualquer tempo a razão sejamos então através do aprendizado doutrinário espírita a razão e que possamos transportá-la para o coração no seu devido tempo e devido momento e aí entendemos a mensagem de Jesus quando ele nos recomendou seja manso como a pomba mas prudente como a serpente queridos amigos finalizamos por aqui o nosso Gênesis no Lar nesse domingo 27 de setembro de 2020 agradecendo a companhia de vocês e deixando como sempre um grande beijo em cada generoso coração que aqui está e aos outros que poderão estar conosco nos ouvindo depois pela internet e retornando a nós mesmos só podemos dizer a todos abrejos fiquem com Deus e nos vemos no